Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso grupo de estatística multivariada. O tema de hoje é análise fatorial. De antemão pessoal, eu já adianto que a análise fatorial é uma técnica de estatística multivariada que eu utilizo para identificar as minhas variáveis latentes. E no caso, o que seria uma variável latente? De forma simples, uma variável latente é uma variável que não é observada diretamente pelo pesquisador, no mundo real. Mas uma variável escondida, que é importante na definição do modelo. Como o nome já diz, uma variável latente é uma variável escondida no meu banco de dados. E a ideia da análise fatorial é identificar variáveis latentes que eu tenho presentes em um banco de dados. Aí vem a pergunta, para que eu vou identificar as minhas variáveis latentes? Identificar as variáveis latentes, isso significa essencialmente que a variação de um grande número de variáveis pode ser decidida por poucas variáveis, isto é, fatores. Por exemplo, eu tenho a minha variável 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De sorte, se eu aplicar uma análise fatorial, eu consigo identificar o fator 1. O fator 1 é a minha variável latente 1, que é a grupa V1, V2 e V3. De sorte, que as variáveis V1, V2 e V3, estudadas separadamente, eu consigo observar um comportamento anômeno, um comportamento especial, que eu consigo explicar algum fenômeno que está oculto naquele banco de dados. E a análise fatorial justamente serve para isso, para identificar quais são as variáveis que pertencem a um determinado fator. Aí, no caso, para que eu vou utilizar uma análise fatorial? Primeiro, para ter uma visão a meio do alcance. Se eu saber quais são as variáveis que serve, vou pôr uma variável latente, eu vou extrair uma informação que até então é oculta. É como mensurar fenômenos que não podem ser diretamente observados. No caso, quando eu a grupa uma série de variáveis, isso pode ficar claro para mim. O modelo de análise fatorial tem como objetivo descrever a variabilidade de variáveis correlacionadas com observadas em um número menor de variáveis, não observadas. Ou seja, sei lá, eu tenho um banco de dados com 10 variáveis. Eu consigo observar e consigo retirar um fenômeno analisando apenas duas ou três. Aí vem a pergunta. Se eu quero observar um fenômeno X, que está descrito no banco de dados. Eu consigo fazer isso observando uma quantidade menor de variáveis, em contrapartida de todas as outras. No caso, a análise fatorial dá subsídio para a ética de análise. E por último, a técnica utilizada para identificar comportamento até então desconhecido. É isso, pessoal. Agora eu vou passar para o R e ensinar a vocês como é que funciona mais prático, ok? A primeira coisa que eu quero de vocês, pessoal, é que vocês baixem o banco de dados que está disponível nesse mix, que está marcado em verde. Eu vou ler o banco de dados, utilizando a função id.csv, já que o banco de dados está saçado em formato CSV. File.tube para expor o manualmente no banco de dados. E id é igual a true para dizer que meu banco de dados tem um cabeçalho. O nome do banco de dados, pessoal, que vocês vão baixar no... Epa, o nome do banco de dados que vocês vão baixar no site é Epa. Sim, esse banco de dados tem 14 variáveis. 14 variáveis de o que os consumidores consideram quando vão comprar um carro novo. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. E aí vocês podem ver, safety, look, espaço, tecnologia, preço de revenda, tipo de combustível, eficiência do combustível, cor e por aí vai. Aí no caso eu quero saber quais são as variáveis inatentes desenvolvidas nesse banco de dados. Banco de dados é esse que me diz o que é que um comprador considera na hora de comprar um carro novo. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é saber se esse banco de dados é adequado para utilizar minha análise patorial. Eu faço isso através da função KMO do meu pacote que sai. Aí no caso a sintaxe é muito simples. KMO do meu pacote, deixa eu arrumar aqui e fazer o outro. Pessoal, adiantando. Para saber se os dados são dignos, vamos dizer assim, de utilizar uma análise patorial, eu utilizo KMO. KMO é o teste K-Ermai-Oakim, alguma coisa assim. O que é que ele me diz? Ele me diz o seguinte. Ele me diz se os dados são ok para otimizar a análise patorial. No caso, ele me dá uma faixa de 0.5 a 0.9, que me diz se os dados podem ou não ser utilizados para a análise patorial. Se eu utilizar o KMO para o meu banco de dados, eu vou ter um KMO de 0.61. Isso quer dizer que o meu banco de dados é medíocre. Quer dizer que a adequada unidade dele para otimizar a análise patorial é medíocre. Então, o que é que é o fato? Quando eu otimizo o teste KMO, ele também vai me dar a comunalidade de cada variável. Eu estou enxergando preço, conforto, núcleo interior, espaço de conforto, tecnologia e como vai. E que tem uma comunalidade relacionada a cada variável, de maneira metódica, pessoal. Para eu aumentar o KMO, eu tenho que retirar as variáveis que têm uma menor comunalidade. Eu não tirei nenhuma, porque isso aí é uma análise subjetiva do pesquisador. Eu não posso tirar uma variável que eu julgo seja importante para mim. Vocês estão me entendendo, pessoal. Então, no caso, a ideia é eu tirar as minhas variáveis até eu conseguir chegar no KMO entre 0.7 e 0.8. Pelo menos. Seria ideal se fosse acima do número 9, obviamente. Mas, como eu vou estar tirando variáveis e eu vou estar perdendo alguma informação, eu espero que vocês tenham uma análise bem acertada de qual variável eu tirar, ou então ir pela comunalidade, que são os menores valores de base de cada variável. Ok? O segundo passo, pessoal, é saber qual é o número de fatores que eu vou utilizar. No caso, eu vou utilizar essa função, FA.paralelo. Eu não me diz isso. FA.... Ah, pessoal, perdão pelo número 2. O número 2 é horrível. Ele me ajuda a escolher quantos fatores eu posso utilizar para utilizar uma análise fatorial. Aí, no caso, eu vou utilizar essa função com esses argumentos. Vocês podem ler um pouco mais sobre esses argumentos aqui no help da função. Mas, aqui, eu já adianto até o default, que é a maneira que a função é mais utilizada. Então, eu vou continuar utilizando assim. Aí, eu vou executar. Ele vai aparecer um gráfico. Mas, é importante mesmo é esse aqui, pessoal. E a análise para ela, sugere que eu vou utilizar, que eu devo utilizar o número de quatro fatores. Que eu estou chegando. Chegado a essa conclusão, eu vou utilizar a função fatanal. A função fatpanal é a função que eu utilizo no R para proceder com a análise fatorial. A sintaxe é muito fácil, pessoal. Aqui, eu utilizo a data, que é o meu banco de dados. Números de fatores que eu já vi coberto anteriormente. E Rotation, que no caso, sempre otimizam o ValueMax. Rotation, para quem não sabe, é para eu colocar os meus eixos na origem. Os meus valores ficarem entre 0, entre menos 1 e 1. Aí, no caso, eu peço que vocês sempre otimizem o ValueMax. E, se for para mudar esse argumento, seja só em uma posição muito especial. É no caso, o banco de dados, número de fatores e a rotação. Agora, eu vou plotar para vocês os meus fatores. No caso, são quatro. Para isso, eu utilizei o meu modelo. Número de dígitos. Número de corte. Para aparecer ou não na lista. E aqui, para a ordem de assentos. Vamos lá. Opa. Agora foi. Vamos lá. Vocês estão vendo os quatro fatores? O fator 1 tem o preço, o valor de revenda, a eficiência de combustível, a manutenção e o etc. E o fator 2 tem o espaço de conforto, o tipo de combustível, a segurança, a tecnologia e serviço depois de compra. De sorte, com cada fator, agrupa um grupo de variáveis. Agora, eu vou mostrar para vocês um gráfico. Esse gráfico mostra as variáveis que estão próximas formam uma variável latente. Vocês lembram que o KNO do 0.61? Quanto menor o KNO, mais dispersa as suas variáveis. De sorte, quanto maior o KNO, mais próximo das variáveis ficam entre si. Só recapitulando, pessoal, o que eu fiz. Primeiro, eu otimizei o KNO para ver se o banco de dados se adequa ao análise fatorial. Calculei o número de fatores através dessa função. E, por último, eu calculei a nada em fatorial através da função KNO. Que é a sintaxe ao banco de dados e o número de fatores que eu descobri anteriormente e a rotação. Aí eu mandei ele printar. Aqui é o número de dígitos que ele vai utilizar como caso decimais. E o QTOP, que variáveis abaixo de 0.3, não vão aparecer. No caso, se eu botar 0.4 aqui, ele vai estar demenciando um controle muito forte. Ele só vai mostrar os fatores que têm valores acima de 0.4. Aqui é um análise muito objetiva. Quanto maior você utilizar o QTOP, ele vai imprimindo. valores acima de um valor. Aqui é para se eu quiser restringir ou não o número de variáveis que vão aparecer no meu fatores. Ok, pessoal? Aí, novamente, aqui é uma representação gráfica dos meus fatores. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço com os fatores. Por exemplo, o fator 2. Está aqui, o fator 3. Deixa eu virar. Está aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto. O fator 3. Como esterial lux. Como esterial lux. Eu coloquei no fator 1, que eu nomeei de estética. Aí, no caso, esse fator, que é um componente, que tem essas duas variáveis, eu chamei ele de um nome específico, que eu nomeei de estética. Então, quer dizer que essas duas variáveis, que é a cor e a estética visual, formam uma variável. Quero dizer que tem um grupo de clientes que ordem para essa variável latente, para escolher se compra ou não do carro. De maneira análoga, eu estipulei outras variáveis latentes. Benefícios funcionais, valor de valor econômico e credibilidade. Que, no caso, são variáveis latentes que querem dizer alguma coisa a partir de variáveis condensadas. No caso, é totalmente subjetivo a forma que nós estipulamos esses nomes. Ok, pessoal? Espero que tudo tenha ficado claro. E como você encontra os vagados latentes... Sim.